Estamos fazendo agora essa coletiva porque a nossa prioridade é a entrevista do ministro Adin. O fundamental é a defesa da presidenta, da sua história, da sua biografia, da lisura da sua campanha, da legalidade dos procedimentos e também da história do ministro Adin. Eu o conheço há mais de 30 anos e tenho total confiança nas atitudes e na forma como ele conduziu a coordenação de finanças da campanha. O segundo comentário que eu queria fazer com vocês é que eu não viajei. Primeiro, eu não viajei porque eu não viajei nenhuma vez enquanto estive na Casa Civil com a presidenta da República. Toda vez que ela viaja, eu fico. Nessa, eu tinha uma razão para ir, que é a coordenação do Fórum dos Presidentes de Empresa. Mas nós nos reunimos aqui dia 18 e 19 e as recomendações já foram encaminhadas. Mas principalmente porque a semana que vem nós temos a tentativa de votar a pauta da desoneração do Senado Federal, que já foi votado na Câmara, que é um projeto muito importante para o governo. Trabalhar também essa questão da indexação do salário mínimo e a Previdência, que é um tema que nós precisamos encontrar uma solução. Eu fico feliz que as principais lideranças do Congresso tenham dito isso, que nós não podemos seguir nesse caminho, do jeito que está. Nós temos também a votação de vetos, temos a questão do salário do funcionalismo, especialmente judiciário. E por tudo isso, a minha função é ficar aqui na gestão do governo e trabalhar. E também por esse episódio, eu queria conversar com vocês, com o país e prestar todo tipo de esclarecimento, tantas vezes quanto for necessário. Eu sempre agi dessa forma, com transparência, com clareza, me apresentando. Eu aprendi uma coisa na vida pública com o Kant, que é um filósofo, que só é moral na vida pública aquilo que você defende publicamente. O que você não consegue fazer, não faça. Aquilo que você não consegue defender, não se justifica. Então eu queria esclarecer esse episódio. Bom, eu não tive acesso à delação premiada. Eu só tenho acesso às informações que já foram veiculadas e basicamente dizem o seguinte. Primeiro, que houve uma reunião comigo na minha casa, entre o senhor Ricardo Pessoa e que estaria presente o coordenador da minha campanha, Emílio de Souza. De fato, aconteceu. Eu tinha feito uma cirurgia, estava me restabelecendo. Esse senhor Ricardo Pessoa pediu para me conhecer, esse senhor, e gostaria de discutir comigo a minha pré-campanha ao governo de São Paulo. E eu o conheci nesta reunião. E nesta reunião, basicamente, o que ele tratou foi a minha proposta para o governo de São Paulo, porque, especialmente a Constran, que ele estava adquirindo, e mesmo a UTC, tem grandes investimentos em São Paulo. Estão em metrô, estão em rodovias, estão na Baixada Santista fortemente, construção de presídios. São muitas obras. O volume de obras que eles participam são bilhões e bilhões de reais. E ele queria saber as minhas propostas para o governo de São Paulo. Eu apresentei a linha gerada da proposta. Ele revelou que poderia contribuir com a minha campanha. Eu agradeci. Diz que ele deveria entrar em contato com a coordenação de campanha para tomar os procedimentos quando ele achasse, e da forma que ele achasse, correta, desde que respeitada a legislação. Bom, a segunda informação que foi veiculada é que ele teria contribuído com 500 mil reais para a minha campanha. Metade, 250 mil, através do caixa oficial, do procedimento de recibo eleitoral, e 250 mil não contabilizado. Eu quero dizer que isso não tem nenhuma procedência. E é simples demonstrar que não tem. De fato, ele contribuiu com 500 mil reais, como ele está dizendo na relação. O primeiro recibo de 250 mil foi dado pela Constran, uma das empresas do grupo do qual ele é proprietário. No dia 29 de julho de 2010. O recibo número 13-001-09-2017. Portanto, vocês entrarem na prestação de conta da minha campanha ao governo de São Paulo de 2010, está lá. Bem nítido, bem objetivo, a data já estou dando para vocês. A segunda contribuição também de 250 mil reais. No dia 27 de agosto de 2010. Recibo 13-001-09-20-79. Portanto, foram 500 mil reais, devidamente contabilizado, com os devidos recibos, como exige a nossa legislação eleitoral e como foram aprovadas na minha prestação de contas. Além disso, eu queria destacar, o candidato vitorioso do PSDB em São Paulo também recebeu dessas duas empresas. Recebeu 1 milhão e 400 mil reais. Metade de 700 mil pela Constran, metade de 700 mil pelo UTC devidamente prestado contas na Justiça Eleitoral. E se vocês olharem em 2014, o candidato que venceu a eleição do PSDB recebeu 1 milhão e 850 mil reais. Doação, já nesse caso, só da UTC, porque ele já estava o processo de fusão das empresas, de controle da empresa. E o candidato que ficou em segundo lugar do PMDB recebeu 500 mil reais. Ou seja, a empresa tem um padrão de apoio em São Paulo que ocorreu tanto em 2010 quanto em 2014. Eu tive 38% dos votos, eu era um candidato competitivo, tive um apoio de 500 mil reais. E o candidato que ganhou, que era um candidato que tinha preferência nas pesquisas, depois elas se realizaram, recebeu 1 milhão e 400 mil reais. Então, esse foi o padrão de contribuição. Tudo está devidamente contabilizado. E eu só estou pedindo acesso às informações da delação para o mais rapidamente possível poder esclarecer definitivamente esse episódio. E me colocarei imediatamente à disposição da Procuradoria Geral da República para prestar o mais rápido todas as informações que forem necessárias para que a gente possa esclarecer, porque como homem público faço questão de esclarecer e responder a qualquer tipo de questionamento. Eu confio nas instituições, tenho certeza que se fará justiça e que será aprovada a minha mais completa visura em relação à minha campanha do governo de São Paulo.